Eu sou o Ed Renekwitz e Corre Lê é o meu podcast. Eu quero começar hoje agradecendo a você, ouvinte, que tem conversado comigo, essa conversa razoavelmente unilateral, porque só eu falo, você ouve, mas eu trato como uma conversa, porque eu fico tentando imaginar o que você diria, o que você perguntaria, o que você quereria saber a respeito daquilo que eu estou falando. Eu tenho você na minha imaginação, então eu estou conversando com você o tempo inteiro, acredite nisso. Então eu quero agradecer você que tem conversado com o Corre Lê, esse podcast. Aliás, as pessoas falam assim, Ed, Corre Lê é muito difícil, não sei o que quer dizer. Porque Corre Lê é a palavra hebraica que dá nome ao livro da Bíblia chamado Eclesiastes, ou o livro é chamado mesmo Corre Lê, foi traduzido para a língua portuguesa e o título do livro virou Eclesiastes, que é o que fala para a eclesia, o que fala para um ajuntamento, o que fala para uma congregação. Ou Eclesiastes e alguns tradutores dizem o pregador, o falador, o falante. Então Corre Lê é o nome do livro bíblico Eclesiastes, que é aquele que fala. O Haroldo de Campos, inclusive, traduz Corre Lê como o que sabe. Acho interessante isso. Então Corre Lê é o nosso podcast. E eu quero agradecer a você que tem indicado, comentado, enfim, muito bom ter você por aqui. Hoje eu tenho bastante alegria, muita alegria de ter comigo um amigo, Edson Nunes. Bem-vindo, Edson. Valeu, Ed. Prazer estar aqui. É um prazer ter você para a gente conversar sobre isso. Com certeza uma das coisas mais importantes da nossa vida. Da nossa que eu digo, não só de todo mundo, mas minha e sua. A Bíblia. Então deixa eu apresentar para você que está com a gente aqui quem é o Edson. Edson é pastor da comunidade adventista do sétimo dia Nova Semente. Aqui em São Paulo. E o Edson é mestre e doutor em letras, estudos judaicos pela Universidade de São Paulo, pela USP. E também fez um estágio de pós-doutorado em Berkeley, com a supervisão do doutor Robert Alter. Que é uma das maiores autoridades. Eu não sabia que ele era tudo isso, antes de você me explicar. Eu tenho o texto dele, A Arte da Narrativa Bíblica, mas não sabia que ele era tudo isso. Então você, Edson, você é pastor de uma comunidade adventista em São Paulo. Sim, sim. Mas pelo seu estudo, você é um biblista. É, a gente pode dizer que sim. Você é um biblista. A gente pode dizer que sim. Minha área é a Bíblia hebraica. Você é mais pastor ou mais biblista? Cara, eu sempre me senti mais biblista. Mas a minha mulher discorda fortemente disso. A minha esposa não concorda com isso. Então, ela acha que você é mais pastor? Ela acha que eu sou mais pastor do que biblista. É uma tensão, né, cara? Eu passei nove anos como professor no seminário e eu arranjava igreja para ficar cuidando. Igreja pequena, que às vezes o pastor titular não tem como cuidar. Aí eu vinha para São Paulo todo final de semana para cuidar de igrejinhas pequenas. Então, o seu coração é pastoral? É, cara. Ela fala que sim e eu acho que eu tenho que concordar. É, muito bom. Mas você é um biblista. Qual a diferença de um biblista e um teólogo? Assim, a grosso modo, sem entrar num processo altamente acadêmico, porque não é nem objetivo, um biblista está preocupado com o texto, com a nuance do texto, com o que a Bíblia está explicando. E o teólogo, muitas vezes, está preocupado com a filosofia por trás, com as doutrinas, com a religião, com outras coisas além do texto. O biblista é mais preocupado com o texto em si. Eu acho que essa talvez seria a diferença mais fundamental. Sabe aquele... Variações sobre um tema dado? Sei. O sujeito senta no piano e variações sobre um tema dado. E ele vai. Variações sobre um tema dado. Bíblia. Cara, eu cresci numa comunidade religiosa e minha família era muito religiosa. Meu tio era pastor adventista. Meu avô paterno era pastor adventista. E o meu avô materno, ele era muito conectado comigo, muito mesmo. Eu ia pra casa dele passar férias e minha avó ia dormir no sofá. E eu dormia na cama com o meu avô. Olha isso. Porque a gente tinha uma conexão muito forte. Ele acordava às cinco e meia da manhã e eu ficava curioso. Ele estava sempre lendo a Bíblia. Então, eu acho que essa é a minha ideia de um texto importante. Eu tinha oito anos, eu gostava de ler de vizinho, gostava de ler umas coisinhas bem simples, obviamente, livros de aventura. Você lembra de uma revistinha chamada Nosso Amiguinho? Lembro. Opa! Minha infância toda eu li Nosso Amiguinho. É adventista da Casa Publicadora. Minha avó me dava, assinava pra mim. Eu aguardava com muita ansiedade a chegada da revista, tinha recortes pra montagem, tinha brincadeiras de tudo que é tipo, palavra cruzada, ligue os pontos e tinha história. Nosso Amiguinho era a minha revista da minha infância, cara. Cara, e era uma belíssima revista, né? Sim, muito. Eu era o professor Sabino lá, eu me amarrava nele. Pô, vou ser professor, vou ser professor. Desde molequinho eu queria ser professor. Então, a minha conexão com a Bíblia, ela é uma conexão, eu diria, muito emocional, porque ela sempre me lembra meu avô. Meu avô tinha sempre uma Bíblia, tava sempre com a Bíblia, tava sempre lendo a Bíblia. Então, tinha muito isso. Mas eu sempre curti muito ler, cara. Eu li muito. Uma época com 14, 15 anos, eu comecei a ler muita literatura, os clássicos e tal, brasileiros, estrangeiros, literatura russa. E aí eu olhava pra Bíblia e falava assim, mano, não é tão legal, né? A complexidade de um Dostoiévski, a complexidade de um poema do Ferreira Goulart, que é o poeta brasileiro que eu mais gosto. A complexidade desses caras não tá no mesmo nível da Bíblia, né? Ficava meio bolado assim. E aí, quando eu fui pro seminário, que eu me espantei ao aprender as línguas originais, hebraico e grego, que eu falei, esse cara, esse texto é muito profundo, muito profundo. Tem coisa aqui que eu não imaginava. Pô, tem demais. Não imaginava. Exatamente. E aí, o primeiro livro que me fez ver essa beleza literária da Bíblia foi um livro do Robert Alter, que ele lança a arte da narrativa bíblica em 84 e ele lança a arte da poesia bíblica em 86. E eu li primeiro a arte da poesia bíblica. O seu mestrado foi sobre a poesia bíblica. E foi sobre a poesia muito por causa desse livro do Alter que eu descobri por volta de 2002, 2003. E aí, eu li e falei assim, cara, isso daqui é literatura de altíssima qualidade. Isso daqui é um negócio fora de série. E me interessei por esse estudo literário da Bíblia, através das línguas e tal. E do Antigo Testamento, que eu acho que no meio cristão é talvez menos explorado do que deveria, né? Fala um pouco sobre isso, você disse assim, o estudo literário da Bíblia. Eu venho de uma escola de formação bíblica teológica, em que as grandes expressões de aproximação da Bíblia eram, e acredito que ainda são, nos contextos mais tradicionais, exegésia hermenêutica. Exegésia hermenêutica, exegésia hermenêutica. E, de repente, você tem uma perspectiva literária da Bíblia, a Bíblia como um texto narrativo, que é uma mudança completa nessa abordagem da Bíblia com a exegésia hermenêutica. A gente tem, eu gosto, para os meus alunos, eu fazia isso quando eu dava aula de Hebraico 4, que a gente falava de exegésia do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Então, eu gostava de colocar no quadro a exegésia preocupada com o autor, você tem a exegésia preocupada com o texto e você tem a exegésia preocupada com o leitor, que é uma coisa bem mais moderna, dos últimos 30, 40 anos. E aí, quando você tem essa exegésia focada no autor, que é o que, basicamente, a gente cresceu aprendendo, você, eu e vários outros, é esse negócio de descobrir o Citizen Laben, descobrir qual é o contexto do autor, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Onde estava quando escreveu. Exatamente, exatamente. E, a partir da década de 60, 70, muito influenciado pelo estruturalismo russo, nos estudos bíblicos acabou tendo uma mudança também, de tipo, poxa, a gente está tão preocupado aqui com elementos históricos, autorais, reconstruções arqueológicas e não sei o que lá, mas existe um negócio bonito aqui, que é o texto, né? Que a gente está ignorando. E aí, começou a ter essa mudança, esse deslocamento. Alguns autores começaram a escrever na década de 70 ainda, mas o Robert Alter foi aquele que realmente trouxe um material, um ar novo, uma coisa nova de, tipo, caramba. Um frescor. Um frescor, exatamente. Porque a leitura literária, apesar de ser altamente rebuscada, ela é muito simples, né, Ed? Você lê o texto, você... Na hora que você lê, você sabe quem são os personagens, você sabe qual é o enredo e você sabe como é que o enredo se move. E você, de uma maneira muito intuitiva, você sente que tem uma lição ali para você. Mesmo que, aparentemente, não tenha aquele finalzinho da história da carochinha, né? A moral da história. É, a moral da história. Mesmo que não tenha, você sente. E você se identifica com os personagens. Então, você se identifica com o Davi e fala assim, poxa, eu tenho gigantes na minha vida também, olha que legal, posso aplicar para mim hoje e tal. Porque o grande lance da Bíblia é esse relacionamento com pessoas. E a narrativa ou análise literária, ela traz isso, o relacionamento com os personagens, com os enredos, com as histórias. E aí foi isso que eu fui estudando. E isso é uma coisa muito interessante que eu acho que a nossa abordagem moderna, racionalista da Bíblia, a nossa mente cartesiana, se esquece que a Bíblia é um livro de histórias. Exatamente, cara. Geralmente, as pessoas se aproximam da Bíblia como se fosse um livro de conceitos. Isso, de teologia. E de morais. De teologia. Isso, exatamente. Que está muito mais próximo da filosofia do que de entrar nessa trama e de a maneira como Deus fala. Deus fala contando histórias, porque Deus está na relação, né? E uma coisa interessante é que o texto é a coisa que a gente tem de mais concreto. Exatamente, cara. O que a gente tem de mais concreto é o texto que está diante da gente. Não é o contexto do autor, o contexto do ouvinte. Porque esse exercício daí é um pouco meio de adivinhação, né? Muitas vezes. O que estava na mente do autor quando... Pô, você tem o texto, olha para o texto, que é a coisa que a gente tem de mais concreto. Mas isso bugou a minha cabeça quando eu comecei a estudar sobre isso e quando eu fiz essa mudança. Eu nunca fui simpático àquela ideia de interpretar a Bíblia com uma análise... Muito historiográfica, assim. Não, e de palavra, sabe? Sei, sei, sei. Que é assim, Paulo escreve... Irmãos, aqui tudo bem. Aí, aqui. Aqui na galáxia, aqui em casa ou aqui na prisão. Aí, a palavra aqui aparece 19 vezes. Cara, eu adoro isso. Não, mas eu acho o seguinte... Mas eu adoro porque tem umas coisas interessantes. Mas quando você fica dentro do texto. Sim, no texto, exatamente. Aí chega assim, confundir análise semântica ou análise... Sei lá, análise gramatical. É, tipo isso. Inclusive o método histórico-gramatical. Que vai analisar o autor e a gramática. Histórico-crítico, etc. Essa discussão toda. Mas essa análise das palavras... Sintática, semântica, gramatical... Filo... Morfológica. Morfológica, filológica. Então, eu acho que a gente perde muito nessa análise de palavras, tirando de um contexto narrativo... Sim, sim. Muito maior. Isso, com certeza. E aí você fica na árvore e perde a floresta. E eu acho que aí a gente começa a inventar coisa. Porque a gente não pega a lógica sistêmica do texto. Porque isso é uma das coisas que eu mais enfatizo. Eu ouvi, certa vez, atribui-se a John Stott, essa expressão de que a mente bíblica não é a que cita versículos, mas é a que raciocina dentro dos parâmetros da escritura. Exatamente. Essa questão de capturar a lógica sistêmica, eu acho que ela é muito mais de sobrevoo do que de arvorezinha. Mas fale-me sobre... Eu gosto de palavras que eu gostei dessa. Fale mais sobre isso. Cara, eu acho que tem um... Desse exemplo que você citou, o meu doutorado tem uma parte muito... Foi muito difícil para mim, porque eu trabalhei a terra como personagem. E aí, pronto. Aí já fui chamado de herége logo de cara por várias pessoas, justamente porque... Como é que você vai retratar a terra como um personagem? A terra é viva, não sei o que lá. Aí vai cair nas concepções antropológicas de Gaia, etc. E eu quis mostrar que no texto bíblico isso acontece. Mas não é Gaia. Gaia já é uma elaboração posterior. A terra clama... A terra clama pelo sangue. Reivindica o sangue. Exatamente. A terra engole. A terra engole. A terra clama. Enfim. E aí tem uma expressão, dois verbos que aparecem lá em Gênesis 1, que é exatamente o que você acabou de falar. Se você se prende à palavra específica que foi usada e tal, você acaba perdendo o quadro maior. São duas palavrinhas, né? A palavra radar e a palavra kavash, que é subjugar e dominar. E essas palavras têm um uso altamente negativo ao longo de toda a Bíblia. Que é Gênesis 2. Gênesis 1. Gênesis 1, 15. Quando ele cria o ser humano, que ele fala assim, olha, vocês são uma imagem, a minha semelhança, dominem sobre os animais e subjuguem a terra. O 2, 15 é cultivar a terra. É, o 2, 15 é cultivar. O 1, 26 e 27 que é dominar e subjugar. Isso, exatamente. Exatamente. Aí o que a galera fez ao longo das eras, né? Infelizmente, especialmente no cristianismo, porque acaba que a gente tem que fazer a teologia da... a história da interpretação, né? Do verso. O cristianismo falou assim, cara, a terra é nossa, vamos amaloprar, entendeu? Vamos sugar dela tudo que a gente pode. E aí eu falei, putz, pior que essas duas palavras parecem indicar isso, né? Sim. Mas aí vem aquilo que você falou. Se você fica preso no uso daquela palavra, você perde muitas vezes a ideia de um contexto maior. Pô, quando eu vou pra Gênesis 2, que você muito bem acabou de mencionar, Deus fala, não, você vai trabalhar e guardar. Opa, tem um... Dominar, subjugar, trabalhar e guardar. Exatamente. Aí trabalhar e guardar tem um contexto ao longo do texto bíblico diferente. Vai aparecendo um livro de números, aparece, é o único outro texto do Pentateuco que aparece junto, trabalhar e guardar, que é no contexto do santuário. Então, ah, o sacerdote trabalha e cuida do santuário. Ou seja, as duas primeiras palavras, elas têm um contexto negativo, mas as duas que aparecem em Gênesis 2, 15, têm um contexto altamente positivo. Então, eu preciso entender como Deus lida com a terra ao longo de todo o Antigo Testamento, no meu caso, né? Pra formar um conceito sobre aquelas duas palavras estarem ali. E aí vem pra mim, né? Pelo menos na minha tese, esse foi meu pulo. Meu pulo foi mostrar, não, essas duas palavras estão sendo usadas, apesar do contexto negativo, porque elas carregam um peso de realeza. Porque elas só aparecem em contexto de realeza. Então, Deus tá dizendo, ó, vocês são reis sobre a terra. Em Gênesis 2, Deus tá dizendo, vocês são sacerdotes sobre a terra. Então, se você coberto de razão, se você se prende à questão morfológica, ou até intertexto, ah, essa palavra aparece em tal texto e você acha que isso vai resolver tudo? Não vai. Você precisa entender a questão do todo. A lógica sistêmica aí. Exatamente. Isso que você tá falando me abre uma outra janela de reflexão que tá me ajudando a resolver um conflito. Opa! É, porque uma das coisas interessantes da maneira como classicamente se tratou a questão ecológica é que nós, seres humanos, estamos à parte da terra. Dominando e subjugando, mas, na verdade, destruindo. E quando eu comecei a ler o Ailton Krenak, especialmente agora... Fenomenal. Que eu vi... Falei, pô, esses caras têm uma maneira de tratar a relação ser humano-natureza melhor do que a nossa cristã. Ou da tradição bíblica. Porque na tradição bíblica aparece isso mesmo, que nós, seres humanos, nós, inclusive, no Salmo, somos a coroa da criação, a parte mais importante da criação. Somente nós temos a imagem e semelhança de Deus. E nós fazemos com a criação o que a gente quer e acabou que a gente fez isso aí que deu. E quando eu li o Krenak, e os povos originários, eles têm uma relação completamente diferente, eu falo, pô, eu acho que eu gosto mais dessa narrativa. Principalmente quando você chega a discutir ecologia profunda, que nós não estamos à parte, nós estamos integrados, e a ideia de que nós somos o vírus da ocasião, que o planeta descobriu que tem um vírus e somos nós. Eu falo, tem um gap aí. Mas essa leitura de Gênesis 1 e Gênesis 2, de conjugar melhor o subjugar e dominar, com o cultivar, trabalhar e cuidar, abriu uma nova possibilidade. É que você tem... Bom, a minha tese foi toda isso. A gente pode ficar aqui horas conversando sobre isso. Se você perceber como é que funciona em Gênesis 1, 2 e 3, e depois o 4, obviamente, são as duas primeiras sessões de Gênesis, você percebe que existe um relacionamento tripartido. Esse relacionamento é muito interessante. É Deus e a Terra e o homem vem depois. E ao homem vir, Deus coloca o homem sobre a Terra. Então, é basicamente assim, Deus e a Terra estão juntos fazendo as coisas. E aí vem a grande heresia para muita gente. Porque em Gênesis 1, você tem apenas dois sujeitos de verbos. Só dois. 99% dos verbos, Deus é o sujeito. E apenas um verbo, a Terra é o sujeito. Produza a Terra? É. E a Terra produziu relva. E a Terra produziu. Produziu relva. Porque em todas as outras vezes, no quinto dia, no sexto dia, Deus fala a Terra, mas é Deus que faz. Deus fala assim, que a Terra produza e Deus fez sair da Terra, tal coisa. Mas no terceiro dia, não. Ele diz, produz a Terra e aparece. E a Terra produziu. E quando você entende isso, você fala assim, caramba, porque tem um momento lá que o verbo vai para o plural. E você lembra, porque teologicamente, isso daí é uma discussão gigantesca. Façamos o homem a nossa imagem. E esse façamos a sua heresia é que... A minha heresia é uma heresia rabínica. Que é Deus e a Terra? Que é Deus e a Terra. E não é a trindade? É, porque você não tem... É Elohim, mas é Elohim quem? Porque em Gênesis 1 é só Elohim que está aparecendo. Não tem Yahweh. Então o façamos não é nós três. O Elohim como... Não tem outros três, né? Não tem. Então é, o façamos é... Ah, entendi. Nunca tinha ouvido essa abordagem. É uma heresia rabínica. Essa heresia eu nunca tinha ouvido. Essa é uma heresia rabínica. Aí teve um padre e um pastor na minha banca que eles falavam assim, é, você sabe que isso daqui é heresia, né? Eu falei, cara, eu estou usando o método narrativo e no método narrativo... O texto me permite dizer isso. O texto me permite dizer isso. E eu não estou dizendo nada novo, porque a tradição rabínica já fala disso há milênios atrás. Milênios, literalmente um milênio e pouco, né? Quase dois. Já falava isso. Então eu estou tranquilo. Mas é interessante, porque assim, Deus e a Terra trabalham juntos. Em Gênesis 2 isso aparece de novo, porque Deus forma o homem do pó da Terra. E aí depois Deus fala, agora, Terra, você está subjugado ao homem. Então o homem assume o lugar da Terra no processo do relacionamento com Deus e a Terra é subjugada ao homem. Ou seja, é colocada em posição inferior. Só que quando chega a Gênesis 3 com o pecado, esse relacionamento Deus-homem-Terra, ele é rompido. Porque Deus fala assim, não, agora você não manda mais na Terra. Porque o que você disser para a Terra fazer, ela não vai fazer. Então você vai plantar e agora ela não vai dar o que você plantou. Então aí volta para o relacionamento. Se a gente tivesse um quadro, seria assim, é Deus, o homem, a Terra. A partir do pecado, é Deus e o homem e Deus a Terra. Ele assume novamente o relacionamento com a Terra e tira do ser humano aquele poder todo que ele tinha sobre a Terra. Aí vem a loucura, Ed. Porque no capítulo 4, a Terra clama contra o ser homem. É a Terra que denuncia Caim. Deus fala, eu vim porque a Terra clamou. A Terra engoliu o sangue e clamou o sangue. O sangue do teu irmão clamou da Terra. O sangue é uma profanação do santuário. Exatamente, Ed. Aí matou a charada toda já. Porque aí quando você chega no dilúvio, qual é a grande pegada do dilúvio? A grande pegada do dilúvio, pelo texto, é que a Terra também está corrompida com a violência do homem. Ela parou de denunciar. Ela parou de denunciar. Ela parou de denunciar. Então é muito doido esse mecanismo do início da Bíblia, porque ele é, ao mesmo tempo, tremendamente inovador, porque a Terra não é uma deusa. A Terra está sempre subjugada a Deus ou ao homem. Então ela obedece. Não tem autonomia. Não tem autonomia. E a única autonomia dela é para denunciar a violência. E no dilúvio ela para. Por isso que Deus fala, agora não tem mais jeito, vou ter que intervir, porque a Terra para de denunciar. As implicações disso para a teologia hoje, em relação à ecologia, são absurdas. E não somente isso, se a gente fizer aqui uma ponte com Romanos 8, que a criação geme, a Terra geme. Exato, cara. A Terra geme como quem sofre dores de parto, aguardando a redenção e a manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, a Terra continua falando. Exatamente. No Novo Testamento, a Terra continua falando. Ela foi refeita. Aquela Terra corrupta desapareceu para a nova criação depois do dilúvio. Perfeito. Entendeu? Essa é a grande parada da minha tese. E aí o padre ficou meio chocado. Mas ele é gente boa. Isso é bastante interessante. A gente tem cinco minutos de conversa e abriu essa janela, esse horizonte tão extraordinário. E nós ficamos praticamente em Gênesis 1, 2, 3 e 4 e 4, 5 versículos apenas. Como a Bíblia é esse texto tão profundo e que você parte do detalhe para o todo. Exato. Vai adquirindo compreensões de uma lógica sistêmica onde tudo vai se encaixando. Mas enquanto você estava falando sobre eu fiquei com duas palavras e tal, eu lembrei da maneira que os rabinos leem a Bíblia. Porque isso me incomoda. Me incomoda e me estimula a maneira como eles atentam aos detalhes. E talvez, confesso e admito minha ignorância, que o texto hebraico permite isso muito mais do que o texto grego. O texto hebraico é cheio de acrósticos, é cheio... E tanto é que tem a cabala bíblica dentro do texto hebraico. Sim, com certeza. Os números, os valores numéricos das palavras e tudo mais. A maneira como os rabinos tratam... Eu lembro que eu li Números 1, que fala no primeiro mês do primeiro ano, no primeiro dia do primeiro, aí depois é na tenda, no deserto. Aí o rabino fala, por que que na hora de falar da data ele partiu do maior para o menor e de falar do lugar partiu do menor para o maior? Aí o rabino vem e diz assim, não, partiu também do maior para o menor, porque a tenda é maior que o deserto, não é o deserto que é maior que a tenda. Muito maneiro. Não é? E assim, a nossa leitura bíblica que desconsidera a ideia de que o texto bíblico ele é artesanalmente construído nos seus mínimos detalhes, passa por cima disso aí. Não enxerga. Não enxerga, e eu acho que você mencionou no início uma coisa muito importante, que é esse negócio do nosso cientificismo, essa racionalidade extrema que a gente trouxe para o estudo bíblico, que abortou toda a ideia de arte. A interpretação é uma arte. E os rabinos, como a gente conversou em outras ocasiões, cara, o que os rabinos fazem no Talmud, o que eles fazem na Mishnah, o que eles fazem em vários comentários, Gênesis Rabah, tive que ler bastante. Então, você fica assim, cara, isso daqui é uma abertura para um mundo de ideias que não está restrito a muitas coisas. E hoje a gente não consegue fazer isso muito na nossa tradição sem ser considerado maluco e doido e assim por diante. A nossa escola ocidental, moderna, tem um conceito de verdade como a verdade é uma coisa só. Pode ser descoberta pela razão humana e se é a verdade, ela é igual para mim e para você e se nós dois discordamos, um dos dois está errado. Isso não tem nada a ver com a tradição bíblica e tradição rabínica. Eu acho muito legal isso, que os rabinos eles se contradizem, o Talmud tem interpretações completamente dispares da Bíblia e estão lá. Eu não sei como serão os adventistas, mas uma editora evangélica jamais publicaria um comentário bíblico com duas interpretações ou três interpretações conflitantes e dizendo que as três são possíveis. O que a gente faz é publicar um livro que diz A, outro livro que diz B e outro livro que diz C. Agora, dizer... E criticar, né? E criticar. O A criticando o B e o C e assim por diante, vice-versa. Mas a gente nunca publica um livro dizendo, ó, tem A, B e C e qualquer uma das três é possível e se você encontrar uma D também talvez seja possível. E os escritos rabínicos são assim, né? Ah, rabino falando de tal disse X. Mas eu acho que é Y por causa disso, disse disso. E eles não ficam se digladiando no sentido de ficarem se criticando grandemente. Não, não. Eles vão colocando as opiniões deles, a linha deles. Uns são muito mais literalistas do que outros. E acaba que eles influenciam bastante o cristianismo no início, né? Depois eles são influenciados porque eles desenvolvem um negócio meio alegórico do texto. Aí o cristianismo pega essa alegoria e aplica um monte de coisa na Idade Média e tal e vai nessa pegada. Eu gosto de usar um exemplo, Ed, eu também usava para os meus alunos que a gente chama de paralelismo Janus, né? Janus é o deus das duas faces, né? Aí recebeu esse nome por quê? Porque às vezes uma palavra tem dois sentidos e os dois sentidos foram intentados pelo autor. Como é que a gente sabe disso? Aí eu tenho, bom, tem teses maravilhosas sobre esse paralelismo no livro de Jó, por exemplo, que é de uma teóloga, inclusive, uma biblista mulher. Maravilhoso. Você pega o livro de Cântico dos Cantos, capítulo 2, verso 10 a 13. Aí tá lá assim, vem a minha amada, o inverno passou, a primavera chegou, ouve-se a voz da rolinha, venha porque as videiras estão florescendo e tal, chegou a hora do zamir. Zamir. Aí o zamir, é uma palavra que ela pode significar cântico e poda. E ele falou de vinhas florescendo, de árvores florescendo, de primavera, ou seja, as flores, e ele falou da rolinha cantando. Ou seja, ele usou uma palavra que podia significar as duas coisas. Como é que eu vou traduzir isso, Ed? Não dá pra traduzir. Aí alguém vai dizer, não, a tradução mais correta é essa. Não tem. Ele queria as duas coisas. E quando você vai ver na Bíblia, tem um termo da narrativa que é assim, crux. Crux é quando você cria uma narrativa propositadamente ambígua pra gerar discussão. Que é muito rabínico. Extremamente. Mas é bíblico. Mas é bíblico. Você lê, por exemplo, as histórias de juízes, cara, você pega o primeiro juiz, né? Um dos primeiros juízes, que é aquele que mata o rei lá e tal, Ehud. Tem uma palavra de Deus pra você. O rei expulsa todo mundo pra ouvir a palavra de Deus e a palavra é uma adaga que ele vai lá e enfia na barriga do rei enquanto o rei tá sentado no banheiro. É louco? O cara foi, né? Ele foi enganoso. Ele enganou o rei. Aí você tem Yael, que chama Cícera, o general. Ah, vem aqui na minha tenda. Existe paz entre o meu marido e o povo de vocês. Aí o Cícera entra, ela fala, fica tranquilo, aqui você tá protegido. Aí ele dorme, ela vai lá e mata o cara com uma marretada na cabeça, entendeu? Então, são histórias ambíguas e você fica, opa, eticamente essa história tá confusa na minha cabeça ocidental em que existe uma verdade, uma ética absoluta e que eu não posso discutir, mas no texto bíblico há uma série de ambiguidades que o narrador bíblico tá navegando tranquilamente. A gente não tá preocupado, mas a gente não consegue. E a ideia da revelação progressiva, o que você acha disso? Essa ideia de que o narrador bíblico, ele está num tempo narrativo em que o discernimento a respeito do divino ou da totalidade da revelação que chega em Jesus ainda não está acessível a ele e, portanto, ele se permite dizer e fazer coisas e atribuir a Deus coisas que hoje nós temos dificuldade de atribuir. É que o problema é o seguinte, pra mim, da revelação progressiva. Eu acredito nela, óbvio, mas o problema é que a gente para no Novo Testamento. Se a revelação é progressiva, ela não continua até hoje? Entendeu? Aí complica, porque... Aí você me complica bastante. Não, complica todos nós, né? E você vê como Paulo interpretou certos profetas do Antigo Testamento, como Jesus interpretou certos profetas do Antigo Testamento, como João depois vai interpretar Zacarias, né? Então, um negócio que o pessoal sempre esquece, né? O Kenner, e a gente já bateu o Kenner Terra e eu já batemos papo sobre isso. Zacarias, né? Capítulo 1, 2 e 3, aquelas visões malucas. Aí tem os quatro cavaleiros de Zacarias que reaparecem em Apocalipse. Só que a releitura de João, ela é consideravelmente diferente da leitura de Zacarias dos quatro cavaleiros. Aí você fica assim, quem está certo? Na verdade, talvez sejam coisas diferentes, não sejam. É uma interpretação, uma abertura. O que eu acho que hoje a gente tem uma dificuldade de entender, que se a revelação é progressiva, ela continua progredindo. Então, a gente tem uma... facilidade, ou até uma licença de dizer que o João poderia reler Zacarias, como Mateus releu Oséias, como Mateus releu Isaías, para aplicar ao Messias. Até mesmo o Paulo citando o salmo errado. Efésios 4, o Paulo está citando um salmo invertido, que ele levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. O salmo diz que Deus levou o cativo e o cativeiro e recebeu dons dos homens. Então, o Paulo inverte. Tudo bem, mas é o Paulo. Está dentro do cânon. Então, o Paulo pode citar errado ou propositadamente inverter o sentido. O Paulo pode. Agora, você hoje não pode. Só que a gente acaba fazendo isso, né? Sim. Uma coisa muito interessante, que eu me deparei com isso no início do meu ministério, quando eu precisei tomar decisões a respeito de divórcio e novo casamento. Pastor, você faz casamento de pessoas divorciadas. E eu tinha aprendido no seminário que existem apenas duas cláusulas bíblicas para o divórcio. O adultério, o que é um reducionismo para o porneia de Mateus 19 e o abandono pelo descrente de 1 Coríntios 7. Aí, eu me deparei com a interpretação ou a maneira rabínica de ler a Bíblia. Bugou de novo minha cabeça. O que foi? Perguntaram para Jesus, o que você acha de divórcio? Ele disse, a menos que seja porneia, não pode. E quando perguntaram para o Paulo, ele falou, além do que Jesus disse, eu acrescento mais uma. E os rabinos dirão, acrescente a sua. Eles vão fazer isso direto. No contexto de Jesus, ele respondeu aquilo. No contexto de Paulo, ele respondeu aquilo outro. E no seu contexto, você responde o quê? E eu fui consultar um dos meus professores, mentores, orientadores, e ele me disse isso, que a Bíblia era mais rigorosa, não foi essa a expressão que ele usou, eu estou usando um eufemismo, do que o Talmud. O Talmud era mais avançado na legislação sobre o divórcio do que a Bíblia. E isso mexeu muito comigo. Mas a gente não tem essa licença e não tem essa coragem de ler o texto bíblico e trazê-lo para a nossa realidade. Mas a gente faz. A gente faz. Eu não sei como é que funciona na Igreja Batista, mas na Igreja Adventista você tem o manual da igreja. Você tem as práticas, as praxes da igreja, que você pega os princípios gerais e você aplica aos contextos. Então, você, de uma certa maneira, acaba fazendo isso. E a gente sabe que o entendimento também dos textos bíblicos, eles foram sendo ampliados pelos recursos que a gente tem hoje também, de estudo e de metodologias que antigamente não se tinha. mas ao mesmo tempo essas metodologias acabaram restringindo a nossa amplitude interpretativa, na minha opinião. Mas então a gente acaba fazendo e de um jeito... Fica tudo meio estranho, né? Não, na verdade, o conceito aqui... Hoje pode, né? Divorciou, pode fazer novo casamento, mas desde que tenha... Não, eu sou do tempo em que pastor não poderia ser divorciado. É, hoje? Hoje eu tenho um amigo pastor que está no terceiro casamento e é pastor. É, o mesmo caso com a gente também. Então, eu fui criado numa cultura religiosa em que era pecado jogar futebol de domingo, o dia do Senhor. Na nossa era pecado jogar futebol. Futebol! Não podia. Ah, não podia. A gente jogava um basquete, só basquete e vôlei, e futebol não podia. Que papo é esse? E qual era a lógica? Agora voltou. É porque a gente tem uma escritora que a gente acredita ter uma inspiração chamada Ellen White, e ela falou futebol. Só que aí demorou tempos para alguém falar assim, opa, futebol. Ah, talvez seja o futebol americano que o pessoal joga com... Com capacete. Com capacete, com a bola oval, então liberou o futebol. O soccer. É, o soccer, exatamente. Futebol não pode, mas soccer pode. Então, está valeu. Então, assim, às vezes a gente acaba... A gente acaba navegando de um jeito... Então, mas é interessante, né? A vida de pastor não é muito simples, né? Não é simples, porque a gente tem o imperativo do texto bíblico... Exato. Tem a volatilidade da cultura e dos contextos sociais e históricos atuais. Então, por exemplo, houve tempo em que era pecado ir no cinema, era pecado ir no teatro. Quando eu cheguei para pastorear a Ibabe em 1989, a pergunta era se o crente pode beber socialmente. E aí eu comecei a frequentar a residência das pessoas que eram da Igreja Batista de Água Branca em 1990. E eu chegava lá, tinha um barzinho na sala, com uísque, com conhaque. Bom, como é que é o lance aqui? Então está valendo? É muito interessante isso. A gente não tem essa coragem de fazer o que eu chamei de atualização do texto bíblico, que deu, a confusão que deu, e o debate sobre atualizar e contextualizar, mas a gente faz isso o tempo todo. Acaba fazendo de várias maneiras, a gente só não tem a coragem de admitir que a gente está fazendo. Esse é um grande problema, na minha opinião. Porque as coisas vão mudando. Você fala, por exemplo, do próprio cinema, ainda é um problema na Igreja Adventista. Então o cinema é um problema. A Igreja recomenda que não se vá ao cinema, mas agora a Igreja começou a produzir filmes, que eles lançam num canal de streaming. Então aí você começa a ter... E eu não estou criticando eles lançarem no canal de streaming. Estou dizendo assim, você cria uma situação... Então o lugar é pecaminoso? O lugar cinema é pecaminoso? Teve uma época que na Igreja Batista não podia tocar bateria. Ah, também. Mas podia tocar bateria eletrônica. É, no tecladinho. É, no tecladinho. Cara, a mesma coisa. A gente passa pelas mesmas coisas. Eu estou até assustado. Porque parece que... Eu estou conversando com alguém da minha denominação. São as mesmas crises, entendeu? As mesmas crises. A gente não tem coragem de mexer onde tem que mexer. A gente não tem coragem de questionar algumas coisas. Eu lembro quando... Cara, eu cresci na música clássica. Minha mãe é professora de piano, eu toquei tuba, toquei oboé. Os instrumentos meio estranhos. Aí eu não podia tocar sax. Porque o sax imita a voz humana, então é um instrumento... Não pode. E tal. Quando o violão começou a ser usado na Igreja, uma galera falou, não, violão não pode. Violão é um instrumento de bar. Violão é um instrumento de samba. Não pode. A mesma coisa o piano foi durante muito tempo. Entendeu? Então, você fica nessa e fala assim, poxa, mas... O tempo vai passando, né, Ed? Eu acho que o grande lance é esse. O tempo vai passando e as contingências da realidade vão se impondo. Então, a nossa relação com a Bíblia, que é estanque muitas vezes, ela também precisa desse avançar. Porque agora são outros dilemas. A gente vive num tempo em que são outros dilemas. Dilemas que, de alguma maneira, eu gosto de pensar assim, e talvez a gente divirja nisso, mas tranquilo, eu gosto de pensar assim, são dilemas que, de alguma maneira, já foram experimentados em uma outra esfera pelos nossos personagens bíblicos. Mas hoje a gente enfrenta dilemas diferentes, mas em alguma medida semelhantes. E a gente precisa buscar essa sabedoria na Bíblia para falar assim, bom, eles enfrentaram o problema X. Então, a gente fala... Como resolveram o problema X. A gente fala de guerra, né? A gente fala de guerra. Então, poxa, numa guerra, é apropriado mentir? Poxa, pelo texto bíblico, é. É apropriado mentir. Para salvar uma vida, é completamente apropriado mentir. Então, esses dilemas éticos, essa ambiguidade, ela está na Bíblia. E a gente pode procurar esses elementos e falar, poxa, eu tenho tantas histórias. Yael mentiu, como eu acabei de falar. O Ehud mentiu. A gente tem Raab e tudo. Davi se fingindo de louco. Entendeu? É, exatamente. Então, você tem umas contingências da realidade no texto bíblico que se impõem. E muitas vezes Deus aparece e fala assim, olha, aqui você passou do limite. E outras vezes, simplesmente não aparece nada. Então, eu acho que a gente precisa de muita oração, né? E como pastor, muita sabedoria, né? Para a gente entender que a gente tem contingências hoje muito diferentes das contingências de 30 anos atrás. E a gente precisa buscar, na oração e no texto bíblico, esse avançamento, essa contextualização mais profunda da relação com a Bíblia e com Deus, né? Eu penso sobre isso também, que no fundo, no fundo, a discussão a respeito do que é bíblico e do que não é bíblico é uma discussão a respeito de poder. Como dizia o Nelson Rodrigues, tudo é uma questão de poder. Até sexo é uma questão de poder. E as questões de gênero e as questões de sexo, elas são o grande tabu da nossa realidade e da maneira como lidamos com a Bíblia. O que eu fico contrariado e até mesmo indignado é com a hipocrisia com que a gente trata tudo isso. Então, por exemplo, a situação da mulher, que você citou já várias teólogas, biblistas, mulheres. A minha orientadora é uma grande biblista. A Suzana. Mas o Paulo disse, eu não permito que a mulher ensine. Então, isso aí, a gente passou por cima. Ah, e contexto? É contexto. Então, quando que é contexto e quando não é? Depende de quem está no poder e depende da conveniência de quem está no poder. Parece que nós vamos sendo atropelados pelo tempo e vamos assimilando o que vai sendo normalizado socialmente. E assimilando tardiamente. Eu acho que a gente está nesse momento da nossa realidade religiosa, discutindo a questão de gênero, a questão de sexo. E eu acho que esse é o grande tabu do momento. E a gente lida com o texto bíblico, com a sociedade, com a consciência social. Acho que esse é o nosso maior desafio do momento. Para mim, números, o final do livro de números, capítulo 26, 27 até o 30 ali, tem um caminho ali muito legal. São as filhas de Zelofade. Você tem uma legislação sobre a ocupação da terra. Deus divide a terra. Cada tribo vai ter uma parte. Ele vai dizer, quando morrer, vai passar para os descendentes e tal. vai ser assim, vai ser assado. E aí morre o indivíduo, e a gente leu ainda agora esse texto, morre o pai que só tem quatro filhas. Quatro filhas mulheres, não tem direito à terra. Não tem direito à terra. E elas vão questionar Moisés, falar assim, nosso pai morreu, morreu como todo mundo morreu no deserto, porque agora é a segunda geração, não é aquela primeira geração. Morreu como todo mundo morreu no deserto. E agora? Que terra a gente vai ter quando a gente entrar? Porque eles não entraram ainda. Quando a gente entrar, a gente não vai ter direito à terra? O nome do nosso pai vai sumir? E aí Moisés fala assim, opa, temos um problema. Vou consultar a Deus. Houston, Houston, we have a problem. Exatamente. E ele vai e consulta a Deus, e Deus fala, oh, elas têm razão. E aí vem o texto lá, capítulo 27, verso 8, que é tremendamente inovador no Antigo Oriente. Deus fala assim, não, se morrer e não tiver descendentes homens, vai ficar com as filhas, se só tiver filhas. Então, você vê, há uma legislação, uma legislação que é sobre a terra, sobre a entrada da terra, mas é uma legislação de uma certa maneira incompleta. E quando alguém levanta isso, Deus fala assim, tem razão, peraí, vamos acrescentar um apêndice aqui, vamos fazer um adendo à lei que eu já criei. E é feito. Perfeito. Então, olha quantas perguntas esse exemplo bíblico possibilita. Me ocorreram algumas. Você acabou de dizer que a lei era incompleta. Quer dizer que Deus deu uma lei incompleta. Nossa, aí os caras já vão me pegar. Não, não, só estou perguntando, eu não estou afirmando. Não, essa lei... Segundo, não, foi Deus que deu a lei, foi Moisés que deu a lei. E Deus corrige a legislação de Moisés. Corrige a legislação lá, acrescenta um negócio. Deus não entrou na legislação original, Deus entrou na edição à legislação. Estamos dando uma volta aqui, uma beleza. Ok, mas, então quer dizer que Deus legisla à medida em que a história anda. Cara, nessa circunstância A, a legislação era A. Na circunstância B, Deus diz aqui, a gente precisa mexer na legislação, isto é, a lei não é estática, a lei é dinâmica. Isso eu tenho prazer em concordar, porque a legislação ela vai caminhando conforme a existência vai acontecendo, né? Mas é perigoso demais. Muito, muito. Mas você tem os princípios que são inabaláveis, que não mudam, que é o princípio do amor, do valor da vida, etc. Você vai ver que isso acompanha o texto bíblico o tempo todo. E essa das filas de Zelofade é um princípio de amor e de valor da vida. Porque já pensou, como é que elas vão viver? Não tem terra, não vão plantar, vão virar pobres. E agora? Os filhos delas, como é que vão ser? E se elas casarem, sem herança, como é que vai ser o negócio? Então, é o valor da vida. Não, peraí, não vamos abandonar essa família só porque o pai não teve filhos homens. Vamos cuidar dessa família. Então, eu acho que esses dois princípios imutáveis, inabaláveis do amor e o valor da vida estão ali. Entendeu? Eu concordo. Inclusive, a hierarquia de valores é sempre tendo a vida como o valor máximo a ser preservado. O valor máximo, exatamente. E isso é amar. Eu, inclusive, acredito, Edson, que é preservar a vida, preservar a vida de todas, de todas as pessoas. Todas as vidas. Todas as vidas. Mas com uma atenção especial à vida mais vulnerável. Sim, que é o caso das filhas zelofagas. Que é o caso dessas mulheres. Elas estavam completamente desamparadas. Desamparadas. É a criança, é o estrangeiro, é o órfão, é a viúva, é o pobre. Então, isso é mais importante do que a correção da interpretação da lei. Isso. Temos um dilema humano aqui. E eu acho que, voltando à origem da nossa conversa, você é um biblito ou é um pastor? Eu acho que um biblista que não é pastor é um péssimo biblista. E um pastor que não é preocupado com a Bíblia, que não se esforça para ser um biblista, ele também acaba não sendo um bom pastor. Porque a gente perde a referência. Eu sempre me debato com o texto bíblico, sabe? Eu já falei várias vezes no meu aconselhamento, eu falei, olha, o meu problema é que tem um texto bíblico que eu tenho que lidar com ele. Se não tivesse a Bíblia, dependesse só da minha cabeça, eu saberia. E acabaria, certamente, fazendo muita coisa equivocada. Já tendo o texto bíblico, a gente faz? Imagina se ficássemos à mercê sem nenhuma referência. Então, acho que eu te perguntaria mais uma coisa. variações sobre um tema dado. Autoridade da Bíblia. Como é que você lida com isso? De que maneira a Bíblia é autoridade? Essa é uma pergunta que tem muitos desdobramentos. Eu diria assim, para começar, uma primeira afirmação, para mim, a Bíblia é autoridade. Ela é autoridade. Ponto. Ponto. Mas como é que funciona essa autoridade depende do meu relacionamento com ela também. como é que eu a vejo? Como é que eu a estudo? Como é que eu a busco? Como é que eu me aproprio dela? Como é que eu me submeto a ela? Que faculdade eu vou fazer? Ah, vou estudar a Bíblia porque ela é autoridade. Não, não é assim que funciona. Ela não é autoridade para você decidir que faculdade você vai fazer. Ah, com quem que eu caso? Com fulana ou com beltrana? Ah, deixa eu estudar na Bíblia. Não, não é assim que funciona. A Bíblia não vai te dar essa resposta. Ela não é. Então, por isso que eu falo, ela é autoridade, mas em que sentido ela é autoridade? Então, ela é autoritativa no meu relacionamento com Deus. Mas ela não é a única autoridade no meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque a gente aprende no seminário, né? Desde que a gente entra. Com certeza você aprendeu sobre isso. Deus se revela através do Espírito. Deus se revela através da natureza. Deus se revelou plenamente através de Jesus e tal. E Deus se revelou através da Bíblia. Eu acho que talvez, isso é meio polêmico, mas enfim, a gente já falou tanta coisa polêmica aqui. Eu dava aula de, quando eu dava aula de Pentateuco, eu falava de Gênesis 1, eu sempre falava o seguinte, eu falava assim, olha, Deus fez muito mais do que está narrado em Gênesis 1. Muito mais. Só você ler ali, ali é um resumo do resumo do resumo. Até a tradição rabínica fala disso, né? São dez palavras, né? Porque aparece dez vezes e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então, ali é um resumo do que Deus fez. Então, tem muito mais coisa do que está ali. e eu posso especular o quanto eu quiser sobre o que Deus fez ou deixou de fazer além do que está escrito ali. Mas, no final das contas, é ali que eu termino, porque eu só tenho aquilo. Sim. Então, essa dinâmica que você falou que é a tua luta é a minha. Ela é a autoridade, mas tem muito mais além dela do que ela, mas no final eu só tenho ela. Então, o meu processo de oração, de estudo, de espírito é mediado também pela Bíblia. E eu já fui acusado das duas coisas, já fui acusado de ser bibliólatra, e já fui acusado de relativista, que não leva a Bíblia. Eu acho que eu também. Porque eu vejo assim, eu sou tremendamente apaixonado pela Bíblia, mas eu sei que a Bíblia não tem todas as respostas para todas as perguntas. Sim. Porque a gente vive num outro momento. Ela tem a resposta para a pergunta principal. Quem eu sou? Quem Deus é? E como é que a gente tem que se relacionar? Perfeito. Mas, que faculdade eu vou fazer? Se eu vou ter filho com 30 anos, com 20 anos? Se eu vou dirigir um carro XYZ? Se eu vou morar em que país? Esse tipo de coisa a Bíblia não vai me orientar. A minha ética no trabalho, por exemplo, quantos trabalhos existem hoje que não tem na Bíblia? Eu tenho os princípios éticos na Bíblia, mas eu não tenho para todas as situações. Os traders, eu tenho alguns amigos traders. É difícil, qual é a ética ali naquele processo? De compra e venda de ações, de mercados e tal. empresas que têm trabalho escravo? Como é que funciona isso? Onde é que está a linha ética? Como é que a Bíblia vai me ajudar? Você aplicaria na Bolsa numa empresa que fabrica armas? Ou na Petrobras, a gente está vivendo. Na indústria da guerra. É, também, mas na Petrobras, a gente está vivendo um problema, o gás, olha o preço do gás, olha o preço da gasolina na bomba. Então, a Petrobras está tendo lucros, mas como é que funciona a ética? A Bíblia não vai me ajudar a resolver esse dilema, ela vai me dar nortes, ela vai dar princípios que você vai usar para resolver o seu dilema. Exatamente, mas ela não vai resolver o dilema. É, eu acho isso interessante, é como nós nos posicionamos a respeito das coisas que a Bíblia não fala, eutanásia. Sabe, onde está o pecado? No desligar os aparelhos ou prolongar artificialmente a vida? Onde é que está o pecado? Você brincar de Deus mantendo uma pessoa viva artificialmente ou você interromper a vida que a medicina está dizendo para você que pode ainda sustentar? É engraçado, porque você cria um outro dilema por causa desse dilema, que você vai para o aborto, por exemplo, você fala assim, não, o argumento, não, eutanásia é pecado, porque a ciência evoluiu ao ponto de eu conseguir manter a vida. Opa, a ciência evoluiu ao ponto de eu poder tirar uma vida do seu ventre também. Sim. E agora, como é que eu vou fazer? Então, o mesmo argumento que você usa para um, e se você aplicar para o outro, a negócio fica complicado. e às vezes a gente não presta atenção nisso. É interessante isso, a gestação assistida. Não, o embrião, o problema ético é muito complicado. pesquisa com o embrião, utilização, o que você faz com os embriões congelados dos casais que congelaram X, usaram quatro, engravidaram, tiveram filhos e os outros que ficaram congelados. Você faz o quê? São seres humanos que estão lá? Então, é... Como é que a Bíblia vai lidar com isso, sendo que a Bíblia não fala de... Não fala disso. De embrião, de... Não fala disso. De colocar o embrião dentro da pessoa, não fala nada disso. Agora, vou complicar também que é... E aquilo que a Bíblia não fala a respeito do que ela fala? Por exemplo, a tal da vida depois da morte. Nós vamos ressuscitar e nós vamos para a eternidade com que idade? Com que corpo? Com corpo glorificado. Com corpo glorificado. Mas é o quê? O corpo de criança, o corpo de jovem, é um corpo assexuado. Da melhor fase da vida. Da melhor fase da vida. Ou saradão. É um corpo assexuado. É um corpo o quê? Como é que é esse corpo? Uma coisa que me interpela muito é como nós usamos de maneira muito banal a expressão a Bíblia diz. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz... Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. É bíblico para quem? Para o adventista, para o batista, para o metodólico. Não, mas vamos pensar isso. É bíblico para quem? Para o adventista, para o batista, para a Ellen White ou para o Martinho Lutero? É bíblico para qual dos dois? É bíblico para quem? É para o Papa Francisco ou para o Billy Graham? Então, esse é bíblico, isso parece ser uma desculpa, um chavão que, novamente, é autoritário. É uma arma. É uma arma. Vira uma arma. Vira uma arma. É bíblico, é uma arma. É uma forma de destruir o argumento e destruir a própria outra pessoa com quem você conversa. Agora, deixa eu me fazer mais uma provocação para você. Cara, já estou preocupado aqui. Você está muito provocado. Já está muito provocado. Deixa eu me fazer mais uma provocação. Nós falamos algumas coisas que mudaram com o tempo. Eu vejo isso, a questão da maneira como nós tratamos a mulher dentro das nossas igrejas. Timóteo, pastor em Éfeso, Paulo disse, não permito que as mulheres ensinem. Domingo passado, retrasado, a minha esposa, Silvia, ocupou o púlpito da Ibabe e pregou. Então, mudou. Mudou. E ninguém se escandalizou, ninguém me denunciou, ninguém me criticou por estar sendo antibíblico ou contra a Bíblia ou etc. As mulheres hoje estão ensinando, pregando e tudo mais. Mudou. O que você acha que daqui a mil anos não terá mudado das suas crenças, com aspas ou sem aspas, bíblicas? Daquilo que você crê e você crê porque você leu a Bíblia e assim discerniu e passou a crer, o que você acha que daqui a mil anos não terá mudado, daqui a 50 anos não terá mudado? São as prerrogativas que a gente comentou aqui ainda agora, os princípios básicos e tal, que é o valor da vida, da dignidade da vida, o cuidado com o pequeno. Eu acho que tudo isso está envolvido num conceito muito peculiar da Bíblia, como eu gosto de Gênesis, já imagina que eu vou falar da criação. Esse conceito de que Deus é o Criador e nós somos a criatura, para mim, extremamente importante, isso eu acho que é imutável, isso é o que me move muito, essa linha de que eu não estou no lugar de Deus para certas coisas, eu não estou no lugar de Deus para tomar certas decisões sobre as outras pessoas, então isso eu acho que não deverá mudar, não deveria mudar o amor, o valor da vida, essa disposição que a gente tem de se colocar no lugar de Deus para julgar os outros, para dizer isso, você está condenado porque você fez isso, porque você é isso, isso eu espero que não mude, apesar da gente fazer isso agora. quer dizer, o que você está dizendo é que você espera que a gente continue não se colocando no lugar de Deus para condenar os outros. Exatamente. É, mas isso a gente já faz, né? Deveria, né? Deveria, né? Infelizmente. Isso a gente já faz, a igreja já faz, a igreja se construiu, pelo menos eu acho que a igreja cristã, a tradição cristã, ela se construiu a partir da ameaça da condenação, do juízo, do inferno, do fogo eterno, ela tem a chave na mão de quem ela vai excomungar, de quem ela vai jogar para fora da salvação, eu lembro do teólogo que diz que quem não tem a igreja por mãe não tem a Deus por pai. Isso eu espero que mude e que o conceito bíblico não mude, que a aplicação mude, mas que o conceito bíblico não mude, que na minha opinião, que também é controverso, é o pecado original, é quando o texto diz assim e viu Eva que o fruto era bom e viu a mulher que o fruto era bom, ou seja, quando a gente vê e decide se é bom ou se é ruim, a gente tomou o lugar do único que pode decidir o que é bom e o que é ruim. Então eu espero que isso a gente permaneça bíblico, entre aspas, eternamente, há mil anos, exatamente, que a gente pare. É o que mais me incomoda, Ed, eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, mas é o que mais me incomoda porque as pessoas decidem, Ed René não é bom, Edson Nunes não é bom, fulano não é bom porque é homossexual, fulano é ruim porque pensa, porque gosta de Karl Marx. Fulano não é bom porque é negro, porque é preto. Não é negro ou porque é neoliberal ou porque investe na bolsa de valores. A gente tem essa tendência de classificar e rotular as pessoas e colocar nelas valor. E eu acho que isso é uma prerrogativa unicamente de quem é o criador. As criaturas não deveriam fazer isso umas com as outras. Eu acho que essa é a origem de todo o pecado, de você definir o que é bom e o que é ruim. E isso é uma coisa que me incomoda muito porque a gente aguenta os rótulos que a gente recebe, mas tem muita gente que não aguenta, busca o suicídio, que precisa de tratamentos pesados pelos preconceitos que sofre dentro da igreja, por considerar-se indigno toda vez que está dentro de uma igreja, porque é olhada assim. E infelizmente essas pessoas sofrem muito, muito, muito mais do que a gente jamais vai imaginar o que seja sofrimento. Porque a gente, a igreja, os líderes religiosos, eu me incluo no meio, a gente as afastou não da igreja, a gente as afastou de Deus. Porque quando a gente rotula que é bom e que é ruim, a gente não está afastando do lugar, a gente está afastando do contato dela com a divindade. Então isso eu espero que mude e ao mesmo tempo que o princípio bíblico não mude. não mude. Eu, nesses últimos tempos da minha vida, em que eu lidei com dores, dores por causa da minha coluna. Eu disse para algumas pessoas que me perguntaram e na minha relação mais de proximidade de relacionamento, e agora estou abrindo no nosso podcast, no Correlê, que as minhas dores físicas eram as menores com as quais eu estava lidando. E num determinado momento me fiz a pergunta, na verdade foi o meu analista que fez essa pergunta. Quem te feriu? O que te feriu? E eu respondi, uma das respostas que eu encontrei para mim mesmo foi o sistema religioso me feriu. E dentro disso, me feriu também a consciência de que eu sou o sistema. lidar com isso tudo que a gente está conversando, eu como homem branco, hétero, cis, pastor de uma igreja evangélica há mais de 30 anos, eu digo, quando eu me dei conta de que a Ibabe era racista, porque eu tinha essa tola ilusão, essa pecaminosa ingenuidade de achar que o Brasil inteiro é racista, menos a minha igreja. Então, quando eu me dei conta de que a minha igreja era racista e é racista, estruturalmente racista, eu me envergonhei muito de dizer assim, o grande problema disso não é só que a Ibabe é racista, é que eu sou pastor na Ibabe há mais de 30 anos. Então, não é que o sistema religioso ele é incoerente, eu sou o sistema. É, essa é a dureza. E isso é o que nós estamos tendo que lidar hoje, para mim, é a minha maior angústia, as minhas maiores dores e, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de se autoavaliar e de repartir, como nós fizemos agora, estamos fazendo, minimamente, as nossas questões e as nossas dificuldades. E temos que lidar com esse maravilhoso e insuperável texto bíblico. A Bíblia, eu penso isso, eu defino a minha vocação, Edson, como abrir a Bíblia e abrir a boca. São os dois gestos que melhor definem a minha vocação. Então, a Bíblia ocupa a minha vida e o centro da minha vida desde que eu me conheço, desde a minha adolescência, quando eu fui para o seminário, eu vejo que não é diferente para você e é muito difícil nos dias que a gente vive nós sermos homens da Bíblia, homens do livro. Nunca imaginei que seria tão difícil. Está sendo, tem sido, por causa dessa disputa narrativa do que é ser evangélico, do que é ser de Deus, de quem é de Deus, quem não é de Deus. Isso que você falou de nós nos colocarmos no lugar de dizer quem é e quem não é. Então, eu te agradeço muito essa conversa e vamos caminhando para o final, as suas últimas considerações, se é que você as tem depois da minha confissão. Aliás, eu estou diante de um pastor, então fiz a minha confissão ao pastor, meu irmão e pastor Edson. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui, de ter vindo, de participar com você. Eu acho que a gente tem na igreja cristã brasileira pessoas que são muito importantes para o crescimento de outras e eu acho que você tem um papel muito importante nisso, no crescimento de vários pastores, de várias denominações, pela maneira como você se comporta, como você se conduz e também pela maneira como você estuda a Bíblia. A gente pode ter nossas divergências, nossas ideias diferentes, mas sempre que eu te vejo falar, eu olho e falo assim, poxa, esse é um homem de Deus, esse está falando cheio do Espírito. Eu vejo isso em vários colegas também e amigos, obviamente, mas você, eu acho que junto com outros grandes pastores da história recente do cristianismo no Brasil, você é muito importante, você é uma voz importante. e o que eu queria falar por fim, depois desse agradecimento, é concordar com você. Acho que sem a Bíblia, hoje eu não sei o que eu seria. Eu vou falar objeto, porque é um livro, mas foi objeto que me causou mais alegria, que me trouxe mais amor, que me trouxe mais desafios, que me fez querer estudar como nunca achei que eu fosse estudar e que continua me desafiando a ser uma pessoa melhor todo dia, ser um pastor melhor, a ser um ser humano melhor e a abrir a boca para falar dele todos os sábados e todos os dias da semana para levar essa mensagem que me transformou e que continua me transformando. Amém, obrigado. Eu te agradeço. Sua vida me inspira, me instrui. Obrigado. Prazer ser seu amigo e que Deus nos leve para muito tempo ainda de muita conversa, muita convergência, muita divergência, mas muita integridade, muita honestidade diante da Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu acho que a gente falou muito sobre a Bíblia, mas eu queria terminar falando sobre Jesus. Que a Bíblia é um livro que conta uma história, a história de Jesus. E essa semana eu me vi numa polêmica no Twitter, aí nas redes sociais, que alguém postou uma citação minha que é Jesus quem valida a Bíblia, não é a Bíblia quem valida Jesus. Isso deu uma polêmica. E eu acho tão impressionante que uma afirmação tão... que no meu entendimento, no meu discernimento, é tão óbvia que Jesus é maior que a Bíblia, que Jesus é maior que o texto bíblico, que Jesus é... é o senhor do texto bíblico, é o dono do texto bíblico. Então, eu queria terminar de Jesus. Foi a Bíblia quem nos levou até Jesus e é a partir do nosso encontro com Jesus e da nossa relação com Jesus que a gente volta para a Bíblia. E nós não somos seguidores de um livro, de um livro. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Eu acho muito incrível, Edson, que hoje as afirmações óbvias estão sendo discutidas. Os teólogos tradicionais, eles dizem mas a Bíblia e Jesus são inseparáveis. Quando, na verdade, a afirmação de que Jesus é a chave hermenêutica para a escritura sagrada, que deveria ser óbvio, já não é tão óbvio assim. E acaba sendo de uma ingenuidade. Eu acho que até não é maldade mesmo, porque como é que você interpreta Gênesis 3,15? E a semente vai esmagar a cabeça. A semente vai esmagar a cabeça da serpente. Isso. Não é Cristo? A descendência da mulher, o descendente da mulher. Como é que você interpreta tantos e tantos textos da Bíblia? Não é apontando para Jesus no Antigo Testamento? E como é que você interpreta os textos de Paulo, que ele se refere a Jesus é sempre... Então, Jesus é o centro das escrituras. Ele, obviamente, se ele é Deus, ele é maior que as escrituras. Sem dúvida. Então, você dizer que Jesus é maior do que a Bíblia... É óbvio. É uma afirmação. É óbvio. Eu discordar disso é até tolice, né? Porque você fala, Deus não é maior que a Bíblia? Óbvio que Deus é maior que a Bíblia. Ele se revela através da Bíblia, mas ele se revela através da natureza, da mente, intelecto. Ele se revela através de uma série de informações. Mas eu acho que é uma... No final das contas, Ed, a gente está sendo influenciado por uma disputa que não se refere a isso. No final das contas, infelizmente, não é sobre Jesus e não é sobre a Bíblia. Infelizmente, está tudo impregnado de política. É poder. É poder. É agenda de poder. Porque você falar, ah, Jesus é maior que a Bíblia. Isso é óbvio. Você falar que é até Jesus é a chave hermeneutica. Isso é óbvio. Eu leio as escrituras sobre o olhar apontando para Jesus e etc. Jesus vai me dizer e isso acontece no Antigo Testamento. Eu até estava conversando com um amigo esses dias e falando assim, olha, você lê Isaías e depois você vai ler Ezequiel, você vai ler Daniel. Eles estão se apropriando de textos de Isaías e dizendo assim, olha, Isaías falou que ia ser assim, mas na verdade não vai ser bem assim. E aí depois Jesus vem, João vem e vai dizer assim, olha, não vai ser, daquele jeito também, vai ser de outro jeito. Nem assim, nem assado, vai ser agora. Porque você tem uma, falando do ponto de vista mais técnico, você tem a profecia apocalíptica que está de uma certa maneira regulando a profecia clássica, né? Que são uma terminologia acadêmica. mas enfim, isso acontece. E Jesus está dizendo, olha, a questão do sábado, meu Deus, Jesus fala assim, olha, pode colher espiga, vai lá, come, pode curar no sábado. Eu sou maior que o sábado. Eu sou o senhor do sábado. Foi o que criou. Eu sou maior que o sábado. Eu sou maior que o templo. Entendeu? Então, eu acho que é de uma maldade, porque tem uma agenda política, de poder, que não faz sentido. Então, você ser condenado como herege, porque você diz que Cristo é a chave hermenêutica da Bíblia, que tempos loucos são esses que a gente vive? Nós somos chamados cristãos. Pequenos cristos. Opa! Não somos chamados biblhões, né? Opa! Temos um problema. Então, eu acho que, infelizmente, ficou tudo impregnado, de uma disputa de poder, uma disputa política. que, no final das contas, é sempre isso. Eu estava lendo hoje, eu nem sei quanto que vai o ar, mas eu estava lendo hoje, que foi muito interessante, na Igreja Adventista, até na eleição mundial, na Conferência Geral e tudo. E aí, um indivíduo escreveu assim, um pastor da South Asia, ali da região da Ásia, no sul da Ásia. E ele estava escrevendo assim, olha, eu não entendo essa sanha dos americanos dizerem que eles são conservadores, dos adventistas americanos dizerem que eles são conservadores, porque, no meu país, dizer que é um conservador é péssimo. Nós somos perseguidos pelo governo conservador. Então, nós temos sérios problemas com esse uso dessa palavra. E ele é adventista, pastor adventista, da região, da Ásia, ali. Então, aí a gente fica com essa parada de usar terminologias que são externas, políticas e econômicas, e trazê-las para dentro do nosso arraial. e que são estranhas a Bíblia. Aí isso pode atualizar. A Bíblia é conservadora, a Bíblia não é progressista, a Bíblia é de direita, a Bíblia não é de esquerda. Onde é que está isso na Bíblia, meu pai? Não tem, mas isso pode atualizar. Então, esse tipo de coisa, eu fico injuriado, cara. Porque você ganha uma pecha, né? As pessoas falam assim, não, eles são progressistas. O que é progressista para você? De onde é que você tirou essa definição? É bíblica? Ser conservador é bíblico? Onde é que está isso na Bíblia? Ser de esquerda é bíblico? Onde é que está isso na Bíblia? Ser de direita é bíblico? Onde é que está isso na Bíblia? Então, vira uma disputa de poder em terminologias que não tem nada a ver com a Bíblia, são estranhas ao texto e eles jogam para cima de pessoas que falam que Cristo é a chave hermenêutica. Aí você vai, é engraçado, não sei se você já fez esse exercício. Eu te aconselho a não fazer, porque dá uma certa raiva. Mas a pessoa vem e ela critica você fortemente. Te chama de herege, diz que você está fazendo um contorcionismo hermenêutico, que isso daí é perigoso, porque sempre assim, é perigoso. Onde é que isso daí vai dar? É perigoso. Aí você entra nas redes sociais da pessoa, é quase que uma lei. Vai ter em algum momento Olavo de Carvalho, vai ter em algum momento alguma coisa relacionada ao presidente da República ou ao Donald Trump. Em algum momento vai ter isso daí. Eu falo assim, por que a gente tem que misturar as coisas? Você alguma vez fez propaganda política, Ed? Eu não lembro. Eu nunca fiz. Eu nunca declarei meu voto pra ninguém na minha vida. Só pra minha família e os meus amigos mais próximos. Nunca declarei meu voto. Então por que que querem imputar na gente um rótulo que não existe, que a gente não colocou? Tomando o lugar de Deus. Rotulando o que é bom e o que é ruim. E no final das contas, eles não conseguem atacar política e economia, porque a gente não se mete nisso. Onde é que eles vão atacar? A teologia, o estudo da Bíblia. Entendeu? Eles identificam aqui como uma leitura perigosa. Você e a Ibabe fazem um trabalho lindo de ação social. A Nova Semente tem o Instituto Semento, um trabalho lindo de ação social. Bom, eu já li, Ed, gente falando assim, é, justiça social não é bíblico. É o reino que vai trazer justiça. O reino de Deus que vai trazer justiça social. A gente se preocupar com isso, isso não é bíblico. Que Bíblia é essa? Que Bíblia é essa? A quem interessa esse discurso? Infelizmente, essa acusação de que Cristo e a chave hermenêutica é uma heresia, é uma polêmica, é uma acusação que tem, infelizmente, um contorno político-econômico que não faz o menor sentido. Eles viram em você um inimigo do atual conservação das coisas, do atual presidente, e atacam a gente por causa disso. Porque eu também sou atacado por causa dessas coisas. eu sou amólatra. Eu sou o idólatra do amor agora. Essa é assim que me denominaram. Nós vamos idolatrar o quê? Vamos idolatrar o quê? Amólatra. Idólatra do amor. Se Deus é amor, nós vamos idolatrar o quê? É incrível como nós chegamos num tempo em que falar de amor, falar da graça de Deus, falar de igualdade, de justiça, é uma ameaça. Aí a pergunta é uma ameaça a quê ou a quem? Falar de justiça social para quem tem fome não é uma ameaça. Falar de justiça social para quem é perseguido pela cor da sua pele não é uma ameaça. Falar de amor, de graça, de inclusão a quem é morto por ser homossexual não é uma ameaça. É uma ameaça para quem? Acho que uma pergunta interessante quando a gente fica ouvindo notícias, ouvindo interpretações, é a quem interessa esse discurso. O que vale para nós? As pessoas que estão ouvindo o nosso discurso aqui agora podem perguntar na sua própria consciência a quem interessa o discurso desses dois caras aí? A quem interessa? Eu espero diante de Deus que o meu discurso interesse àqueles e àquelas cujas vidas estão em condição de vulnerabilidade. Muito mais do que a minha. Que são em número incomensuravelmente maior do que os nossos ouvintes do nosso Correlê. Então, eu já ensaiei terminar várias vezes a nossa conversa, mas eu acho que eu terminaria dessa maneira. Se a nossa leitura da Bíblia, a nossa aproximação da Bíblia não nos levar a Jesus e Jesus não nos levar aos pequeninos, exato, então nós fizemos alguma coisa errada no meio do caminho. Alguma coisa comprometeu essa comunicação. Ou nós não lemos a Bíblia ou nós não chegamos em Jesus. Porque se na nossa leitura da Bíblia ela não nos levar a Jesus e se no nosso encontro com Jesus ele não nos levar aos pequeninos, alguma coisa está errada. Esse foi o evangelho ao qual eu fui convertido, eu me converti, é ele que faz sentido para mim. Se alguém está perguntando a quem interessa o discurso do Ed, eu gostaria que a resposta fosse interessa aos pequeninos. Amém. Eu gostaria que a resposta fosse essa. Assine embaixo. Edson, eu sou Ed René Kivitz e Correle é o meu podcast, mas você tem que dizer, eu sou Edson Nunes e Correle é o nosso podcast, é o meu podcast. Eu sou Edson Nunes e Correle é o nosso podcast. Aê, eu sou Ed René Kivitz e Correle é o nosso podcast. Até o próximo. Beijo. Falamos de tudo e mais um pouco.